Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de banana Deixa quem quiser falar Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de banana Deixa quem quiser falar Gente bem, bem bacana Não passa sem cachaça e sem banana Eu também não vou negar Sem as ruas eu não sei passar Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de banana Deixa quem quiser falar Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou moenda, mas eu gosto de banana Deixa quem quiser falar